No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito Porém, muitas das vezes dizemos que cremos em suas promessas, mas quando se levanta uma situação negativa contra nossas vidas, nossa confissão de fé vai se enfraquecendo porque temos a sensação que, quanto mais oramos, mais ficamos longe da vitória. E sem contar as inúmeras tentativas do diabo de fazer-nos desistir daquilo que estamos pedindo ao Senhor. E na verdade, meu irmão, precisamos entender que existem respostas de oração que podem ser de curto, médio e longo prazo. Se oramos com fé, crenda em nosso coração que vai acontecer aquilo que pedimos, é certo que obteremos a vitória desejada. Mas precisamos perseverar, porque a fé é acreditar que a coisa vai acontecer quando, humanamente falando, não existe nenhuma perspectiva ou sinal daquilo que esperamos. Portanto, meu amado, para que a nossa fé seja renovada, devemos encher constantemente o nosso coração com as promessas de Deus contidas na Bíblia Sagrada. E que é onde encontramos respostas para todas as áreas de nossas vidas, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Sendo assim, meu irmão, se encha da palavra de Deus e ore ao Senhor com fé. Deus te abençoe e que a paz o Senhor reine em seu coração. Deus te abençoe e que o Senhor reine em seu coração.